Trabalhadores de várias categorias e movimentos sociais saíram às ruas nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, contra o ajuste fiscal, em defesa da democracia e por uma agenda de reformas à esquerda. Em concentração no Largo da Batata, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista, os manifestantes expressaram a luta. Se você está contente ou se você está descontente, todo mundo tem que se expor, tem que expor a sua ideia, mostrar suas críticas. Só que eu acho que essa forma de querer criticar o governo por tudo, demonizar o governo por tudo que está acontecendo nesse país, isso é muito preocupante. As pessoas que defendem, que querem, esperam e tossem, defendem que o Brasil cresça, estão aqui, porque aqui as pessoas que defendem moradia estão aqui, as pessoas que defendem a inclusão social estão aqui. É por isso que os bancários estão aqui, porque nós queremos viver numa sociedade melhor. A sociedade melhor tem que ter inclusão, tem que ter respeito à democracia, tem que ter liberdade, tem que ter direitos. Nós somos contra a terceirização e a gente sabe que esse projeto da terceirização que está no Senado hoje e que está sendo colocado pelo Renan aí na Agenda Brasil é um projeto ruim para o trabalhador. O Fenabon já disse na negociação que ele é a favor desse projeto, eles são a favores dos bancos. Nós somos contra. É muito importante a participação social no movimento político. As pessoas precisam provar para a sociedade que elas estão cientes do que está acontecendo e que este movimento sirva para mostrar para as pessoas que estão no comando do país de que nós sabemos o que está acontecendo e precisamos mostrar que nós não aceitamos o golpe e que a gente está lutando para que o país respeite a democracia. Não é só o presidente que governa o país, tem todo um conjunto de outros políticos, governantes, senadores, enfim. E muito da crise que a gente está vivendo não pode ser apenas responsabilizada ou computada apenas um partido único, não. A coisa é muito mais crítica e outros partidos, outras pessoas também têm que serem cobradas. Esse é o meu recado. As pessoas que defendem direitos, que defendem uma política econômica que não cause recessão. Então nós estamos nas ruas aqui por isso, pelos direitos, pela democracia, pela liberdade e contra qualquer preconceito, qualquer manifestação de ódio, contra o golpe, contra a intervenção militar que a gente ouve falar aí sendo defendida nas ruas, que é um absurdo para a gente. Eu não aceito o golpe, eu não aceito que a presidenta seja destituída do cargo dela. Eu tenho algumas críticas até a esse governo, mas eu não acho que é pela instituição, pelo impeachment, pelo golpe que a gente vai resolver a nossa situação. Temos pessoas que são muito diferentes uma da outra, na forma de pensar, mas somos um país. E temos que estar unidos, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.